O Santos aqui, o Santos. Fala, Santos. Fala, Santos. Fala aí, beleza? Fala, boa noite. Vai pegar tudo hoje, Santos? Vou pegar tudo. Com certeza vai. Primeira vez no Maracanã. Comecei agora, é, pô. Primeira vez no Maracanã. De onde você é? Ceará. E é a primeira vez que você vai vir aqui no estádio. Você escolheu logo um jogo tenso como o de hoje. É. Comecei hoje. É o que eu nunca tinha visto vindo aqui, entendeu? Hoje é dia da virada. Vai ganhar hoje, hein? Pelo amor de Deus. Pô, vai agarrar na moral, né, pai? Vai agarrar na moral. Confio em você, irmão. Confio em você, meu amigo. Confio em você. Agora, me diz uma coisa. Você está confiante nesse Flamengo do São Paulo? Ele acha que tem condições de virar esse placar? Tem, tem. O técnico agora está bom. Agora vai para frente. E de onde saiu esse apelido aí de Santos? Como é que começou essa história? Lá do mercado onde eu trabalho, lá no Açaí. O pessoal começou a chamar e... Lá no Ceará? Não, aqui no Inúcio. Ah, você é de lá, mas mora aqui. Aham.